Olá, meu nome é Isabela, sou estudante do quinto ano de psicologia e moro na cidade de Bauru, interior de São Paulo. Como fui aluna de graduação da Rafa, então eu acompanho o MaterOnline desde o comecinho, foi quando eu comecei a me apaixonar pela psicologia perinatal e hoje eu sou aluna do curso de formação, que eu considero um curso onde eu realizo meu sonho, onde cada dia que passa eu me sinto mais capaz e mais segura para um dia poder atuar com essa demanda e é um curso muito completo, um curso muito qualificado e eu fico muito feliz porque as professoras elas são inspiradoras, são altamente capacitadas para poder passar um conhecimento tão rico como a gente recebe e tão completo também. Outra coisa que eu gosto muito no curso é que ele é online, ele é AD. É muito bom porque assim, facilita com que eu consiga organizar os meus horários, organizar os melhores dias e é um curso assim, apesar de ser online, a presença da Rafa e de toda a equipe respondendo as perguntas, tirando as dúvidas, promovendo encontros ao vivo, fazendo indicações, é tão presente que parece um curso presencial. Assim, nós não temos dificuldade nenhuma para chegar na Rafaela e isso é uma coisa muito boa. Nós também temos um grupo no WhatsApp, esse grupo é incrível porque favorece a gente compartilhar experiências, aprender ainda mais e também ver o crescimento das alunas aí que tem todo o respaldo do Instituto Materonline. Quando saem também da formação, quando terminam a formação, o Instituto dá todo o respaldo aí para elas continuarem atuando, dando palestras, indicando e eu fico assim muito feliz e muito segura em poder estar fazendo esse curso nesse Instituto.